Olá, hoje a TV Câmara está aqui na Escola Estadual Cardoso de Almeida para a entrega de uma moção de aplausos de autoria da vereadora Alessandra Luquezzi para a exposição Não Parece, Mas é Racismo, encabeçada pela Isabel, que está aqui comigo também. E primeiro eu queria que você me explicasse, Isabel, o que é essa exposição e de onde surgiu a ideia? A ideia surgiu através do Joel, ele é um carnavalesco, Joel Adriano, e ele trouxe a primeira narrativa da importância do combate ao racismo institucional. Então ele trouxe a história, ele como um enfermeiro trabalhando, ele disse que vivenciava diversas situações de racismo. E aí eu fui fazer uma pesquisa e nós achamos uma matéria da Lini Ramos, que é uma colunista da UOL, que dizia que alguns elogios, na verdade não são elogios, são falas racistas que estão inseridas no nosso cotidiano e que reforçam o crime. E a partir daí a gente foi reunindo pessoas, chegamos até a Malu porque nós queríamos fazer um vídeo para falar desse tema, e esse vídeo tomou uma proporção gigante, foi passando por várias etapas, outdoors, depois nós tivemos a exposição para a valorização da estética afro e trabalhar também a lei 10.639 nas escolas. Então foi assim que foi cada etapa desse trabalho maravilhoso. E é um trabalho que só a equipe são 50 pessoas. E o que compõe a exposição? São quadros, telas, o que são? Nós trabalhamos várias formas de enfrentamento ao racismo, não só através de vídeos, mas através de publicidades como outdoors. Trabalhamos também a questão da exposição fotográfica, porque ela traz também essa questão do enfrentamento à mídia branca, que não existe só aquele estereótipo, mas que diversas belezas têm que ser reconhecidas. E reconhecer a estética afro fortaleceu a população negra de Botucatu. Então foram pessoas da sociedade, com suas histórias, suas narrativas, sua beleza, que compôs toda essa exposição maravilhosa. Ok. E a moção, ela é um tipo de propositura bastante comum na Câmara dos Vereadores. E essa foi assinada pela vereadora Alessandra Luquezzi, que está aqui conosco também. Importante tema falar sobre racismo aqui em Botucatu, não é, vereadora? Nós tivemos muitos anos silenciosos, estava comentando com os alunos aqui do IECA, o quanto as nossas gerações, quando jovens, nascidas lá na década de 60, 70, não tivemos a oportunidade de ser protagonista, de discutir esse assunto. Hoje nós temos uma cultura educacional que nos permite esse tipo de colocação e discussão sobre o assunto. Então acho que essa exposição fotográfica dentro das unidades escolares, que traz essas frases que são tão submersas a um preconceito tão grande, ela vai dando o alerta a todos os jovens para fugir desse racismo, desse preconceito horroroso, que essa cultura brasileira, do mundo inclusive, se constituiu durante tantos anos. Então agora é a hora realmente de a gente levar para dentro das unidades escolares, que são unidades que formam as pessoas, que transformam o pensamento e traz a cultura real, essa beleza que a Isabel falou da cultura afro. Então eu sinto muito desonjeada de estar com eles hoje, oferecendo à comunidade, à sociedade, a vocês que estão nos ouvindo, essa reflexão, se nós também temos ainda esse uso dessas frases racistas que a gente tem no dia a dia. A moção à exposição Não Parece, Mas É Racismo também é destinada aos parceiros que trabalharam em conjunto para que o trabalho obtivesse êxito. Fotógrafa Malu Ornelas, maquiadora Pia Ornelas, equipe educativa da Pinacoteca Fórum das Artes, diretora da Escola Estadual Cardoso de Almeida, Jaqueline Cantão, Agradecimento Especial às Promotoras Legais Populares. Eu quero agradecer à nobre vereadora Alessandra Luquezzi, que nos deu essa honra e nos apoia. Ela é uma pessoa que atuou fortemente na educação e sabe da importância de estar essa exposição circulando nas escolas. Quando a gente trabalha a Lei 10.639 para falar da questão do povo negro, a gente tem que falar isso o ano todo, não é só em maio e novembro. Então, indo para as escolas, abre também a questão dos professores tratarem da interseccionalidade, que é ver como as relações ocorrem a partir da questão de classe, raça e gênero, o gênero, classe e raça, que é uma abordagem da Sueli Carneiro. Então, a gente quer mesmo que se fale da questão do racismo para combatê-lo, e ter um botucatu antirracista. Tá certo, então. Parabéns, Isabel. Parabéns, vereadora Alessandra Luquezzi, pela homenagem. Este foi o Câmara Informa. Aqui na entrega da moção, a exposição não parece, mas é racismo. Legenda Adriana Zanotto